Galera, iniciando mais um vídeo, galera, vamos lá, vamos lá provocar o nosso amigo Gato, vou falar para ele agora que eu estou trabalhando na saúde, vamos lá pegar toda, anotar toda a dorzinha que ele está sentindo no corpo, e bora ver a reação dele. Se for nós e o seu eu estou conhecendo. Se for nós e o seu eu estou conhecendo. Posso pegar para quem está aqui? Está conhecendo, mas só não é seu. E é, né? Só não é seu. Um grande amigo que me deu. Um grande amigo? Ei! Veja a emblema aí. Veja o que? A emblema. O que é emblema? Você não é cego não, está vendo? Eu não posso saber o que é emblema. Você é cego, rapaz? Quinta vez que porra é assim não? Você não é cego não? Você chutou para quê? Para ser viado ou para ser o quê? Para ser agente ou no carinho do cara? Pois de ser, não, é meu. Estou errado, estou errado. Estou errado mesmo? Se você chutou para quê? Se chegar, eu cheguei de boa, eu não quero problema com o meu amigo Gato, não é não? Se quiser fazer problema, não é problema. Logo agora que eu mudei de professor, estou trabalhando na saúde. Na saúde? Sim, arrumei emprego na saúde. Ah, problema seu. Problema seu. Sim, arrumei emprego na saúde e agora foi para o Matura, hein? Foi para o Matura, porque eu trabalho na saúde e agora vou estar agora o quê hora? E aí estou no você. Vou estar agora pegando todo arredorzinho que você estiver sentindo agora. para passar para o médico agora. Não é bom, não é? Vai te lascar, quer saber disso? Mas não, e é ruim? É bom. É bom. Vai te lascar tudo o que quiser, pô. O quê? Te lascar para lá, pô. É não, mas é sério, olha aqui. Olha que eu vou mostrar para você aqui. Você não vai mostrar para você aqui. Eu trouxe aqui já aqui. Como eu não comprei a minha caderneta, sabe? Eu não comprei a minha caderneta não. Olha aqui, aí. Aí eu trouxe aqui logo para iniciar logo aqui. Está porra muito em cima. Não, mas aqui está longe. Está longe aqui, velho. Olha, para iniciar logo aqui, entendeu aqui? Aí eu já peguei essa caderneta que eu tinha ali, aí eu vou... Está porra muito em cima. Eu vou começar logo a anotar. Logo anotar logo aqui. Não, está bom, está bom. Está bom aí? Uhum. Então, beleza. Está bom o quê? Não, aí a descança está boa. Eu não quero saber de nada o que está bom aqui, rapaz. Quer saber? Você quer saber o que está bom e o quê? O que é que está bom? Pronto, me diz logo. O que é que está bom? O que é que está bom? O que é? Nossa, está bom. Está pegando bem. Você vem com conversa errada, rapaz. Está pegando bem aqui, a gente. Conversa da mulher, acho que é essa. Escute mesmo. Vamos começar logo? Você que começa. Começa logo. Olha, escute. Sim. Eu vou embora lá para dentro que eu não quero ir só para dentro. Não, não. Você que começa sua porra aí. Não, agora é sério mesmo, rapaz. Começar o quê? Você vem com fazer o quê? Eu vou perguntar, rapaz. Tu está ali. Eu vim para aqui para ficar longe. Tu vim para aqui. Fica aqui, rapaz. Como é que foi? Vem para aqui, sério ainda. Fica aqui mesmo. Está bom, rapaz. Está conversando em Deus. Eu vou estar perto de tu. Fica aqui. Não, rapaz. É porque vai pegar nós dois. Pegar nós dois é um cacete, rapaz. Está bom. Olha, escute mesmo. Está sério. Já vim para cá de novo. Não, bora, bora, rapaz. Sério. Tu gosta de digitar isso? Quer que macho? Bora começar logo pela cabeça. Olha, eu escute. Está sentindo uma gordura de cabeça? Escute. Sim, fale. Eu não quero saber disso, não. Eu estou trabalhando agora na saúde, meu amigo. Ah, porra, quem você quiser é para lá, rapaz. Mas eu vou fazer de casa em casa aqui. O que está vindo de mim? O que vai conseguir? Não. Essa é uma pergunta. Essa é para responder, sério. Pergunta eu vou responder o quê? Bela nenhuma. Está sentindo alguma dor de cabeça? Ah, me lascar, porra. Tu é médico? Escute, rapaz. Escute. Está sentindo alguma dor de cabeça? Me lasque. Eu não quero saber de porra de dor de cabeça, não. Se lasque para lá. Você não é médico, seu porra. Eu já estou ficando nervoso. Você não dá comprimido, remédio, você é doutor, é? Eu não sei não. Você é doutor, seu porra? Você é doutor não, seu cacete. Você é doutor, é? Isso aqui é recente do médico. Olha lá. Olha, 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 ninguém que está bandido, mas... É, 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 é. Está muito... Você é preso no ajala. Por quê? Comendo banana, sou um macaco da porra, tu sou. Lascado. Está muito... Você é preso no ajala, sou um macaco aí. Ah, é assim que tu trabalha na saúde? Tu trabalha na saúde assim comendo banana? Você é um macaco, Lascado. Você é um macaco da gota. Não vai confundir o juiz da gota para lá. Meu não. Tu está me deixando nervoso, obrigado. Aí, você está... Você foi que veio, você foi que veio para aqui agitar o cara. Tá bom. Eu... 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 Eu pego essa banana e fiquei calmo. Não vou mentir. Ah, então se lasque para lá. Eu sei que se banane tudo. Eu não estou com uma conversa, não. E o que é que você quer? Você quer o que comigo? Que conversa da mulher tem essa? Eu vou sair daqui. Não, eu não gosto de safadeira não. Não, você está aqui rapaz. Namorou o que? Isso aqui, namorou o senhor aí. Rapaz, você está aí namorou? Será rapaz? Para conversar, tudo bom? Eu vim para casinha que é da saúde, da saúde. Puxa duas bananas. Tu está com punha, porra. Puxa uma banana para comer, está com uma banana na mão. Para quê? Para mim comer. É, para comer é tu mesmo, Lascado. Então, você está aí para conversar? Você está aí rapaz? Você está aí rapaz? Vai juntar a luz da gota para lá. O cara fica andando. Vai comer para lá, macaco. Olha o gato, fica sério mesmo. Essa porra de macaco. Eu não estou brincando não, amigo. É sério. Essa porra de macaco. Tem que comer banho junto da pessoa. Tem que comer essa cebola para lá. Isso aqui, pronto. Onde está a melhor receita aqui, a banana aqui. Olha aqui, para a saúde, para os ossos. É muito bom, entendeu? Para os ossos? Eu nunca ouvi dizer não. Quer uma mordidinha? Eu nunca ouvi dizer que banana é bom para os ossos não. Você quer dar uma mordidinha? Como a sua banana? Quer dar uma mordidinha não? Molha você? Aqui. Engula essa porra. Eu nunca ouvi dizer que banana é bom para os ossos. Banana? Banana aqui é bom para os ossos, meu amigo. Eu não quero saber disso não. Dá uma mordida aqui, vai. Quem? Minha banana. Eu dou uma lapada em você já já aqui. Você pega agitando eu, você vai dar uma lapada da molecha já já aqui. Eu estou aqui quieto, você vir para cá para fazer o quê? Com porra de banana. Quer saber de banana, rapaz? Quer saber de porra de banana? Você já está agitando, sabe? Aí eu vi, você estava ali, olha. Você estava ali, eu já estou aqui. Olha onde eu já estou. Quando eu comer banana, o nervão já passa. O nervãozinho já passa. Aí, cadê? Cadê a caneta, gato? Cadê a caneta, gato? Tem que lascar, rapaz. Aqui você pega um cacete de lápis. Bora, rapaz. Aqui, olha, já estou. Olha onde eu peguei o cacete de lápis. Aqui, é sério. Me diga. Ih, tu peguei duas mergas mesmo para ele perguntar. Ele pediu essa punhaca. Olha. Essa punhaca. Essa punhaca aí, ué. Vamos deixar de graça. Ei, não estou comendo com ninguém não. Eu estou dizendo que você vai pedir essa punhaca para lá impedir aí, ué. Como é que está o teu ovário? Vai logo aí. Ai, tem que lascar, vai perguntar o ovário na hora que eu já estou dizendo. Vai logo, diz como é que está o teu ovário aí, ué. Você está sentindo todo o meu? Você quer? Vai, eu vou mostrar o seu. Não, eu venho cá, rapaz. Você quer imaginar, seu porra? Não, eu venho cá. Que porra de ovário aí? Eu vou mostrar o ovário, pai. Tu não sabe o que é ovário, né? Não, vai ver. Eu parei, eu parei. O ovário é esse aqui, olha. Qual é o ovário que você está perguntando? Qual é o ovário? Eu vou explicar. E o ovário que você quer perguntar o quê? Senta aí, rapaz. Qual é o ovário? Qual é o ovário? Eu estou com o cacete da barriga, rapaz. Ai, tu é. Não é que foi porra nenhuma. Vou usar a parede daqui, rapaz. Ai, meu Deus. Ai, gato. Eu estou brincando, hein? Eu não quero... Eu não estou brincando. Você está brincando. Eu não estou com... Eu não vou... Olha, eu não quero saber de nada. Vai-se embora da sua casa. Se lave para lá. Olha, quando... Ele acha que eu estou com brincadeira para o lado dele. Eu acho que eu estou com brincadeira. Mas eu estou falando a verdade, entendeu? É uma coisa que trata a saúde, entendeu? Ele acha que eu estou brincando com ele. Se eu pudesse brincar, eu estava rindo aqui. Mas eu não estou brincando não. Está pegando ele aqui? Mas não pode. Eu não estou brincando.